de segunda a sexta, onze da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às onze horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD, canal treze ponto um e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, set farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, rua João Carrato, mil e quarenta. R.C.M. Notícias. R.C.M. Notícias. O que é o Brasil? Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a mínima de 8 graus e a terça-feira será chuvosa. Novo terminal rodoviário de Três Lagoas deve ser concluído no próximo mês. Três Lagoas registra dois casos suspeitos de varíola de macacos. Em nossos estudos vamos conversar hoje ao vivo com a secretária de saúde Elaine Fúrio, que vai falar de mais esta preocupação para a saúde pública. A carreta da beleza inicia atendimento em Três Lagoas. E eleitores terão opção para escolher entre oito candidatos que vão disputar o governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Um garoto de 14 anos foi apreendido com 13 quilos de maconha no início da tarde segunda-feira em Água Clara pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. E atenção, pais de crianças de até 4 anos de idade, viu? Vacina contra polio está em dia? Estamos no mês de campanha. Já, já, no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre aquele assalto que aconteceu em estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas, onde o bandido acabou deixando o dinheiro roubado caindo e acabou ficando no prejuízo do roubo. É, já, já. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Só fazendo uma correção. Eu falei 8 de agosto. Hoje é dia 9 de agosto. Gente, Margarete Lopes, obrigada, viu? Pela correção. Hoje é dia 9 de agosto, terça-feira. E agora sim, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de chuva durante todo o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 23 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 20 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar, olha só, Ana. É quanto? 92%. Ai, que delícia para respirar, né? Que gostoso, né? Muito bom. E o tempo está fechado lá fora, né? Olha, bem nublado. Isso quer dizer que a gente vai ter muita água. Exatamente. A chuvinha começou ontem aqui em Três Lagoas. Choveu cerca de 6 milímetros, né? Segundo o meteorologista Natálio Abrão. E para essa terça-feira, estamos vendo aí imagens, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, do nosso cartão postal, a Lagoa Maior. Tempo nublado em Três Lagoas e está garoando. Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente do tempo em Três Lagoas, né? Começou a chover ontem aqui em Três Lagoas. Desde a madrugada de ontem está chovendo. E para esta terça-feira, Rodrigo Lucas, temos mais previsão de chuva para Três Lagoas. Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã. É, pois é, né? Tempo carrancudo, como diz o meu amigo Totó. Tempo fechado aqui em Três Lagoas. E a previsão, segundo o clima a tempo, é que o tempo continue assim, fechado, durante todo o dia aí. Nesse momento aqui, fora do estúdio, nós temos aí mínima de 18 graus, tá? É máxima de 23 graus. Então, onde vai estar uma temperatura ambiente aí, para quem gosta? De um tempinho mais favorável, né? Tempinho gostoso, não tão quente assim. Hoje é o tempo propício para isso, né? Pessoal, aqui, nós estamos aqui na Orla da Lagoa Maior. Pessoal fazendo caminhada, mesmo assim com esse tempinho. Não está tão frio, não. Ontem estava, nesse horário, tinha um ventinho mais gelado, estava mais frio. Hoje está mais gostoso, mais tranquilo. Eu só tirei a blusa aí, né? Coloquei a blusa aqui, por desencargo de consciência, né? Vai que, né? Tem que se prevenir. Mas o tempo está gostoso, viu, Ana? Amanhã, a previsão, de acordo com o clima a tempo, é que o sol volte a aparecer aqui em Três Lagoas, né? O tempo volte a ficar aberto, sem previsão de chuvas durante o dia. Porém, as temperaturas vão cair um pouquinho mais, né? Amanhã, nós temos aí a mínima na casa dos 12 e a máxima não passa dos 20 graus. Portanto, hoje, ó, como vocês podem ver, vou até sair aqui para você dar uma olhadinha, ó. Como vocês podem ver, o tempo é esse. Tempo fechado, tempo carrancudo aqui em Três Lagoas. E a previsão é que o dia deve ser assim, né? Durante toda manhã, tarde e também à noite. Níveis mais carregados, previsão de chuva durante todo o dia aqui na cidade de Três Lagoas. Para quem gosta, é muito bom. Para quem gosta daquele calorzinho, fica tranquilo que, de acordo com o clima a tempo, amanhã o tempo volta a ficar aberto, como eu falei, sem previsão de chuvas durante o dia. Só que tem aquele porém, né? Amanhã o tempo amanhece um pouquinho mais frio aqui em Três Lagoas. Mínima de 12 e a máxima não passa dos 20 graus aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Que clima gostoso, né? Que temperatura deliciosa. Semana passada a gente reclamava do calorão, da poeira. Olha aí, a chuvinha tão esperada, tão aguardada, veio ontem e hoje. E não é comum, né, Antônio Luiz? Nesse mês de agosto, né? A chuva, que é muito, agosto é um mês seco mesmo, né? De muita poeira, ventania, né? Até setembro, né? Finalmente temos aí uma cara de inverno, né? Que gostoso, né? Não tá aquele frio também, é friozinho, né? Mas é uma temperatura amena, gostosa aí, como o Rodrigo disse, vai estar um pouquinho mais frio amanhã, né? Vamos ver, isso é gostoso. O organismo se sente melhor também. Com certeza, pra dormir é uma maravilha, pra respirar. Ô tempinho bom, podia ficar assim esse restinho de agosto, né, gente? Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. A gente muda de assunto agora, gente, para falar de mais acidentes de trânsito, viu, gente? Gente, infelizmente, mais um acidente de trânsito com vítima fatal. Desta vez, o acidente aconteceu, gente, em Aracatuba, no estado de São Paulo. Um motorista de quarenta e dois anos, ele morreu em um acidente na rodovia Ieleser Montenegro Magalhães, em Aracatuba, aqui no estado de São Paulo, na tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o Fernando Vilera seguia sentido Santo Antônio do Aracanguá, no estado de São Paulo, quando cruzou a pista e bateu de frente com um caminhão que trafegava no sentido oposto. Com o impacto da batida, o motorista não resistiu e morreu no local do acidente. O caminhoneiro teve apenas ferimentos leves. Ainda conforme a polícia, o trânsito ficou parcialmente interditado por algumas horas, mas foi liberado e voltou a fluir normalmente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Aracatuba. A Polícia Civil investiga as causas da batida. Gente, esse Fernando, de 42 anos, inclusive morou aqui em Três Lagoas um período, ele trabalhava nessa região do estado de São Paulo, atualmente estava morando em Aracatuba. Ele era esposo da Ana Paris, jornalista, nossa colega de profissão, que trabalhou inclusive aqui no Grupo RCN de Comunicação por um período. A Ana, ela trabalhou por muito tempo também aqui na cidade vizinha, em Andradina, no estado de São Paulo, e atualmente a Ana estava trabalhando em Aracatuba, juntamente com o esposo dela. Eles moraram aqui em Três Lagoas. O Fernando, inclusive, prestava serviço nessa região. Ele trabalhava com essa questão de rede, de internet, trabalhou aqui em Três Lagoas. E a gente lamenta muito a morte do Fernando, da Ana. Recentemente eles tiveram uma filhinha. Muito triste tudo isso que aconteceu ontem. Infelizmente, mais um acidente com morte nas rodovias. Ontem a gente já falou aqui do final de semana trágico, né? Acidente aí na Marechal Rondon, na madrugada do último sábado, uma Três Lagoense morreu. Na madrugada de sábado também, um motociclista aqui em Três Lagoas morreu após bater a moto em um portão na Avenida Capitão Olinto Mancini. E agora, ontem, mais esse acidente aí nesta rodovia, vitimando o Fernando, né? Esposo da nossa colega de profissão, a Ana Paris, que trabalhou, inclusive, aqui no Grupo RCN. O Fernando era aqui da região, trabalhou nessa região também. E a gente lamenta muito isso. Deixa aqui nossos sentimentos, nossos pesares para a Ana Paris, para toda a família. Enfim, que Deus possa confortar o coração dela e de toda a família nesse momento tão difícil, de tanta dor. Seis horas e quarenta e três minutos. Seis e quarenta e três. E a gente vai falando agora de droga, gente. Olha só. Falar de apreensão de droga já não é nada de se espantar mais, né? Porque todos os dias, praticamente, a polícia faz grandes apreensões de drogas, principalmente nas nossas rodovias. Mas e quando se trata de um garoto de 14 anos? Que transportava droga, inclusive, em lanche, gente. Como se estivesse vendendo lanche, ele tentando despistar a polícia. O Israel Espíndola acompanhou mais esta ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal e conta pra gente agora sobre a apreensão desse garoto de 14 anos que estava com droga. Três caixas térmicas com diversos lanches, mas no cardápio principal estava camuflado dentro delas 13 quilos de maconha. A apreensão desta droga foi realizada pelos policiais rodoviários federais e aconteceu no início da tarde de segunda-feira, durante fiscalização em um ônibus de transporte interestadual na BR-262, no município de Água Clara. Ao fazer a abordagem, na entrevista, foi verificado que havia um menor sozinho dentro do veículo, nervoso. E durante a entrevista foi verificado com ele alguns tickets e foi encontrado três caixas térmicas. Aparentemente havia lanche dentro delas, mas quando elas foram desmontadas, foi encontrado ali cerca de 13 quilos de maconha, que ele estava transportando com destino a Paraíba. A droga estava em posse de um garoto de 14 anos que teria embarcado na capital de Mato Grosso do Sul e o destino São Bento, na Paraíba. Pelo serviço, ele iria receber 5 mil reais. 5 mil reais. Dinheiro que o garoto achou que seria fácil ganhar e acabou sendo apreendido. Ainda de acordo com o inspetor da PRF, assim que os policiais embarcaram no ônibus para a revista, o garoto ficou muito nervoso, o que levantou a suspeita. Cada vez mais o crime organizado alicia pessoas que acreditam num dinheiro fácil e acabam sendo presas. Infelizmente, o crime aparentemente oferece algumas vantagens que as pessoas entram nessa ilusão e acabam aí tendo esse transtorno todo que agora vai sofrer uma sanção, uma medida disciplinar, menor infrator e só Deus sabe o que esse menino poderá ser, ou venha a ser recuperado. É uma vida que acaba sendo ali adentrada em um caminho perigoso, da qual traz um transtorno para a sociedade, para a família, para a pessoa que é iludida com dinheiro fácil, achando que 5 mil reais iria solucionar muitas coisas, mas infelizmente, essa fuga aí nesse caminho totalmente tortuoso foi apanhada aí com essa droga. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara e o menino levado para o Conselho Tutelar do mesmo município. Então, a droga, ela é apreendida pela Polícia Civil, futuramente deve ser incinerada, e o menor foi chamado Conselho Tutelar, onde ali vai acompanhar ele para que as devidas medidas aí relacionadas ao ato infracional seja aplicado, o juiz vai decidir qual será o melhor caminho da recondução desse jovem ao ingresso dentro da sociedade, para que não venha a seguir esse caminho aí perigoso. E aí, vai um lanche de maconha aí, gente? Oh, meu Deus do céu! Lanche natural, né? Esse é o lanche natural, Antônio Luiz. A gente ri assim, mas... 13 anos de idade. Não, gente, 14 anos. 14 anos com 13 quilos de maconha e com o lanche ali disfarçando que estava vendendo o lanche. Gente, pelo amor de Deus, a gente ri e brinca assim, mas é... Pela audácia, né? Exato. Pela tentando sempre buscar alternativas. Quem vai desconfiar? Um garoto vendendo lanche ali, né? Já começou pelo fato dele estar sozinho no meio de transporte coletivo. E vendendo, trabalhando. É um garoto, né? Se estivesse junto com o pai, com os pais, um adulto, ainda tranquilo, né? Mas daí, 14 anos sozinho e com o lanche, a polícia desconfia mesmo. Gente, e 14 anos, que futuro com a criança dessa tem, gente? Já cresce errado, né? Já cresce... Já começa com a ficha suja. Já pensou? Antes da maioridade, vai ser difícil. Que futuro que tem, né? Ia até ganhar 5 mil reais. E olha pra onde estava indo, pra Paraíba. Pra Paraíba. Rapaz, o céu... Esse lanche é bom, hein? Conservado. É. Já pensou há quantos dias que o diônomo chega lá na Paraíba, gente? Pelo amor de Deus, hein? Bom, isso é o que ele disse também, né? Que estaria indo. Mas a gente lamenta muito, gente, porque é uma criança, 14 anos, né? É... É de dar dó. É triste. A gente fica com dó, triste mesmo, porque a gente vê a situação, as pessoas cada dia mais entrando mais cedo pra criminalidade, pro mundo das drogas, né? Ao invés de estudar, de ganhar seu dinheiro dignamente. Mas tudo isso vem muito de questão estrutural familiar também. Família toda... Às vezes nem sempre é assim, né? Às vezes a família tá ali honestamente, dá um duro danado e sempre tem aquele que vai pro caminho errado. Eu tenho uma teoria, Ana, que é em relação ao momento econômico que nós estamos vivendo também, que desestrutura... Isso não é, de maneira nenhuma, uma desculpa pra entrar no mundo do crime. Mas as pessoas começam a se desesperar pelo fato de não ter alternativas pra conseguir sustentar a família, né? Mas nada justifica, né, gente? Nada justifica, de maneira nenhuma. Mas a gente vê um aumento historicamente desse tipo de criminalidade justamente quando a economia do país não vai bem. A criminalidade sempre aumenta, mas nada justifica, gente. Olha, por mais difícil que esteja a vida, por mais difícil, nada justifica entrar pro mundo da criminalidade. A assistência social tá aí pra dar ajuda. Tem muito emprego também, né? Não vai falar que é desemprego, porque tem muito emprego sobrando. Tem emprego sobrando. A gente sabe que nem é sempre fácil as pessoas conseguirem emprego. Às vezes é necessário aquela qualificação. Mas nada justifica cometer algo errado. Nada justifica entrar pro mundo da criminalidade. Ainda mais um garoto de 14 anos deveria estar na escola, deveria estar estudando. E às vezes é porque quer ganhar dinheiro fácil também. Claro que pode ter essa questão social, mas tem muitos outros que querem ganhar dinheiro fácil, né? Pra pegar 5 mil reais, quer ter aquilo não, gente. A vida não é assim. Nada justifica entrar pro mundo do crime. Pessoal, fica a dica aí. A casa caiu. Não vai nessa de querer ganhar dinheiro fácil, não. Vai trabalhar honestamente. Vai ajudar o pai, a mãe, né? Rala aí que estuda que você consegue. 6 horas e 51 minutos. 6 e 51. Falando ainda em criminalidade, gente, ontem nós falamos aqui a respeito de um bandido atrapalhado, né? Que assaltou um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas. Na hora de fugir, ele deixou todo o dinheiro cair. Deixou a bolsa aberta e não levou nada. O repórter Rodrigo Lucas, ele foi até esse estabelecimento comercial e conversou com a proprietária que contou como tudo aconteceu. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens mostram a ação do bandido no momento do roubo. O homem chega em uma motocicleta e armado com uma faca anuncia o assalto. Momentos de terror vivenciado por quem estava no supermercado. O assalto aconteceu por volta das 6 horas da tarde do último sábado no estabelecimento comercial. De acordo com a informação da proprietária do estabelecimento, o bandido entrou armado com uma faca, anunciou o assalto e levou uma certa quantia de dinheiro. As imagens de câmeras de segurança flagaram toda a ação do bandido trapalhão. A Cristiana é proprietária do estabelecimento e conta em detalhes como tudo aconteceu. Nós estávamos atendendo aqui e ele chegou, mostrou a faca, parecia um punhal, porque era muito fino, pontiagudo e grande. Aí ele mostrou e falou assim, ó, é um assalto, não faz graça não. Coloca o dinheiro aqui na mochila e não faz graça não. Eu falei, calma moço. Me afastei para trás, coloquei o dinheiro na bolsa, coloquei todo o dinheiro na bolsa, empurrei a bolsa. E aí tinha uma senhora na fila, a senhora estava olhando para ele. Ele foi para frente, deu uma ameaçada nela, falou, ó, o que é que você está olhando no meu olho? Não me encara não. Aí ela abaixou a cabeça, acho que disfarçou, não continuou olhando. E aí ele pegou a bolsa, saiu, montou na moto. A hora que ele chegou lá fora, eu escutei um barulho de alguma coisa caindo. Eu pensei que fosse a faca, porque a faca dele já tinha caído aqui na hora que ele chegou e a bolsa também. Só que aí a hora que ele acelerou a moto, que ele virou para ir embora, eu vi o dinheiro voando. Aí eu comecei, eu falei, meu Deus, o dinheiro está caindo. Aí eu saí correndo para pegar o dinheiro. Aí eu e a funcionária, nós saímos e começamos a recolher o dinheiro. E os clientes também que estavam na fila, saíram, foram lá, recolheram o dinheiro, ajuntaram o dinheiro e me devolveram aqui. O supermercado está aberto no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, há cerca de um ano. E essa é a primeira vez em que o estabelecimento é alvo de bandidos. Para Cristiane, após o susto, a sensação agora é de alívio. Qual que é a sensação? Você como proprietária do estabelecimento aqui, o que você está sentindo agora? Agora eu estou aliviada. Mas na hora eu fiquei, não fiquei nervosa, não fiquei nervosa, consegui manter a calma. Mas eu fiquei preocupada pelo fato dos clientes estarem muito próximos. Porque tinha criança aqui também, tinha um menininho especial passeando aqui na loja, junto com a família. E eu fiquei apreensiva, porque ele estava muito próximo dos clientes, de mim um pouco distante por conta do balcão. Mas ele estava muito próximo dos clientes, aí eu fiquei um pouco apreensiva por conta dos clientes. Mas agora eu estou me sentindo aliviada. Aliviada porque, não pelo fato do dinheiro, da gente ter recuperado o dinheiro. Mas aliviada pelo fato dele não ter feito mal a ninguém, não ter atingido ninguém, de ter saído todo mundo ileso. Mas aliviada, feliz, porque eu sei que foi a mão de Deus que guardou a gente, que protegeu a gente naquele dia, que não deixou que nada de mal acontecesse. E acima de tudo, nós somos pessoas trabalhadoras, não deixou que nós saíssemos no prejuízo. Gente, olha aí, né? Graças a Deus, né? Comerciante conseguiu recuperar o dinheiro. Mas que ladrão atrapalhado, né? Isso ganhou repercussão nacional, esse ladrão foi parar aí em vários meios de comunicação do país, devido a ser um ladrão atrapalhado, né? Ainda bem que não conseguiu levar. Mas isso é muita droga também, né, gente? Muita droga também. Pelo que a comerciante falou, ele deveria estar... Como que se diz? Desnoiado? O que fala, né? Tá, enfim, fora de si, fora da casinha, né? Eu acho que ele tentou ter coragem, né? Se drogando e daí se perdeu. Ou às vezes faz as coisas, né? Ainda me imagino se fosse preso, ia ser a chacota da cadeia, né? Ah, os bandidos devem estar zoando até bandido mesmo, né? Enfim, gente. Que a polícia consiga localizar para que outras pessoas não sejam vítimas desse ladrão. Agora são 6h55, 6h55min. Falando agora sobre política, gente, sobre eleições. Oito chapas disputam o governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. No dia 2 de outubro, em todo o Brasil, 156 milhões de eleitores podem ir às urnas para eleger presidente e vice, governadores e vices, senadores, deputados federais e estaduais. Em Mato Grosso do Sul, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165 eleitores que estão em dia com a justiça eleitoral e podem votar. No dia 5 de agosto, encerrou o prazo das convenções partidárias. Em Mato Grosso do Sul, oito chapas disputam o governo do Estado. André Putinelli, do MDB, terá como vice Tânia Garibe. Putinelli já foi governador do Estado por dois mandatos e concorrerá novamente o cargo nas eleições deste ano. O candidato do PSDB é Eduardo Riedel, que disputará o governo do Estado, tendo como vice o deputado estadual Barbosinha, da região de Dourados. O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, concorrerá ao governo do Estado, tendo como vice Viviane Orro. Gisele Marques, do PT, terá como vice Abílio Vanelli, de Cochim, na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul. A deputada federal, Rose Modesto, do União Brasil, vai concorrer ao governo do Estado, ao lado do produtor rural, Alberto Schatter. Pela Federação Rede Pessoal, concorre o governo de Mato Grosso do Sul, Adonis Marco e Ilmo Cândido de Oliveira. O capitão Contar, do PRTB, disputará o governo do Estado e terá como vice Beto Figueiró. Já o indígena Guarani Caioá, Magno de Souza, concorrerá e terá como vice o professor da UFMS, Carlos Martins. Após a convenção, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas. Os registros que não forem feitos até lá não poderão disputar as eleições este ano. No entanto, até esta data, as siglas podem alterar as alianças formadas. Olha, gente, tem para todo gosto, viu? Oito candidatos, tem até índio disputando as eleições deste ano aqui em Mato Grosso do Sul, né? Então tem para todo gosto, todo tipo, empresário, né? E aí, então, cabe ao eleitor fazer a escolha daquele que ele entende que é melhor para governar Mato Grosso do Sul. Sempre fala que é importante você analisar o histórico do candidato, verificar o que ele já fez, né? A conduta dele. E você tem condições, realmente, de administrar o nosso Estado, que é tão importante. E é importante que a gente tenha um candidato à altura, né? Um governador à altura de continuar administrando bem Mato Grosso do Sul. Oito candidatos à presidência da República, até agora, sete chapas já fizeram a inscrição. Acho que são dez candidatos aí disputando a presidência da República. São candidatos com força na eleição deste ano, né, gente? Tem candidato também disputando a presidência da República aí para todos os gostos também, né? É importante que o eleitor faça a sua análise certinho, escolha bem para não se arrepender futuramente. Seis e cinquenta e nove agora, seis horas e cinquenta e nove minutos. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, né? Comentando os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência do Francisco Bandeira, da Lívia Caroline, lá na Fazenda Santa Clara. Ela diz, olha que chuvinha boa, graças a Deus. Que bom, né, Lívia? Que a chuvinha veio. A Fátima Pietro também na audiência, né, Fátiminha? Saudades de você também, lindona. A Lúcia Rosa na sintonia. Noemi Medeiros também. Bom dia, lindona. Daqui a pouco tem sessão na Câmara de Vereadores, né? É, a Noemi Medeiros ali do gabinete da vereadora Sirlene. Um abraço para todos, da equipe da vereadora Sirlene, né? Sempre na sintonia. Eu esqueci o nome da moça que trabalha na Câmara também, lá na comunicação. Ela também todos os dias está na audiência do RCN Notícias. Ela leva o filho dela para a escola e eles vão acompanhando a gente. Eu tinha anotado o nome dela e do filho, acabei perdendo. Mas eu vou anotar certinho para a gente mandar um abraço aqui para o pessoal. A Cris Oliveira Simões na audiência, né, Cris? Bom dia, obrigada pela sintonia. A Selma Carneiro, né, Selma? Obrigada pela audiência, falando do ladrão atrapalhado aí. A Margarete Vitória Gomes, parabenizando aí aos policiais, né? Pela apreensão, a gente falou agora há pouco, dessa droga que estava com esse garoto de apenas 14 anos, que estava transportando 13 quilos de maconha em meio a lanches ali, né, Margarete? Obrigada pela audiência. O Luiz Benítez Alcântara também na sintonia. O Otair Pedro da Silva, ele diz, bom dia, Ana. Estamos ouvindo aqui no assentamento Paulistinha, no Alto Sucuriú. Obrigada, Otair, pela audiência. Um abraço para todos aí no assentamento Paulistinha. A Sueli Souza também na audiência, né, Sueli? Obrigada. O Sandro César, a Rose Moreira, ela diz, bom dia, Ana. Manda um alô para nós aqui na cidade de Auro e Flama, no estado de São Paulo. Ô, Rose, obrigada pela audiência, pela companhia. Um abraço para todos aí em Auro e Flama, no estado de São Paulo. O Luiz Henrique Carvalho também na audiência. A Dalva Pereira também na sintonia. Obrigada, viu? A Dalgisa Campello também todos os dias, né, Dalgisa? Obrigada pelo carinho, pela audiência. Lindenberg Barbosa também, obrigado. Sérgio Vieira, obrigada pela sintonia. Que Deus nos abençoe, né, nos dê uma terça-feira maravilhosa. Aliás, já começou super bem o dia hoje, né? Tempinho fresco, chuvinha veio, chuvinha abençoada. A gente precisa agradecer mesmo. Sete e dois, Antônio e Luiz, vamos falar da promoção Piques Verde Amarelo. A promoção que está o maior sucesso e que vai sortear 500 reais sexta-feira. Isso mesmo, Ana. E não são só 500, não, são 1.200 reais. Aliás, o grupo de comunicação RCN é o único que sorteia 1.200 reais toda sexta-feira. Imagina, 1.200 reais. É, são chances de você ganhar comprando nas empresas que são parceiras aqui do Piques Verde Amarelo. Você concorre a 500 reais. O vendedor a 200. E mais 500 reais você participando aqui da programação da Cultura FM, da TVC, mandando o seu bom dia, mandando a sua foto, a sua nota de áudio para o 999-840-163. E você vai preencher um pequeno cadastro. E agora a senha é nova, certo, Ana? Qual que é a senha? Exatamente. Olha, para concorrer a 500 reais aqui pelo RCN Notícias, você deve colocar a senha Rio Piscinas. Aí, ó. Rio Piscinas. Isso mesmo. Tem 500 para você aí. Fácil. Fácil. Então, é só participar. 999-840-163. Responde o cadastro que é facinho. Exatamente. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer mais um sorteio, né? O pré-sorteio de quem vai para a final na sexta-feira para concorrer a 500 reais. Lembrando, Antônio e Luiz, que junto com essa promoção do Pix Verde Amarelo, nós temos a promoção a gosto dos pais. É verdade. Você vai receber dois links quando você participa pelo WhatsApp, que é o 999-840-163. O segundo link é o link da promoção a gosto dos pais, que tem presente para o seu pai para esse mês. Afinal de contas, no final de semana agora é o dia dos pais. Só que a promoção é do mês de agosto todinha. Vai participando. Faz o seu cadastro aí. Bora participar. Gente, manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, 999-840-163. Você vai receber um link para participar da promoção Pix Verde Amarelo e vai receber um link para participar da promoção a gosto dos pais também. Vários prêmios serão sorteados aqui neste mês de agosto. Bora participar. É facinho. Coloca o teu nome aí no formulário que você receber no link. Coloca a senha RIO Piscinas. É a senha aqui do RCN Notícias, Rio Piscinas. E você já vai estar concorrendo a esses prêmios e a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. Sete horas e quatro minutos agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que tem mais informações do setor policial. Lembrando que hoje a gente vai bater um papo ao vivo também com a Secretária Municipal de Saúde, gente. Vamos falar aí sobre a doença dos macacos, né? Dois casos suspeitos aqui em Três Lagoas da varíola, né? Dos macacos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este e outros assuntos aqui no RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show. Toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção. E fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel. Casas de dois dormitórios. Portaria 24 horas. Piscinas. Quiosque para churrasco. Academia. E localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização de empreendimentos. Financiamento. Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e micro economia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Agora, 7 horas e 8 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e quando a gente vai construir, quando a gente vai reformar, às vezes você fica meio perdido do que deve fazer, o que deve comprar. E nada melhor do que contar com alguém que vai te orientar em relação a tudo isso. E a estoque materiais de construção é assim, porque construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque você encontra, além dessa colaboração, logicamente, todos os materiais que você precisa para a sua obra com as melhores ofertas. A estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini 3565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Agora, 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a secretária de saúde, já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho a gente vai falar da varíola dos macacos, viu gente? Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, tivemos aí mais um caso de estelionato. Rodrigo Lucas, é isso mesmo? Bom dia novamente para você. Pois é, Ana. Mais um caso registrado aqui na cidade de Três Lagoas. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã. Chuvosa aqui em Três Lagoas. Mais um caso de estelionato. Dessa vez, uma moça procurou aí a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas para dizer que ela estava vendendo um produto em um site. E de repente uma pessoa entrou em contato com ela, pelo site mesmo, dizendo que estava interessada nesse produto e tudo mais, só que chamou ela para conversar pelo Instagram. Ela foi conversar com a moça pelo Instagram, papo vai, papo vem. Nesse momento, olha só como os estelionatários, eles são organizados. Nesse momento, uma outra pessoa mandou mensagem para ela, se passando pelo site em que ela tinha oferecido o produto que ela estava vendendo, dizendo que para ela conseguir vender esse produto, ela tinha que pagar uma certa quantia para manutenção do site. Ela imaginando aí que seria algo relacionado ao site, que realmente seria uma política do site aí, e quando fosse vender teria que pagar essa quantia para retirar o produto. Ela foi lá e depositou a quantia, mais de 300 reais, quando ela percebeu então que ela teria caído em um golpe novamente. Por isso que a gente chama atenção a você, principalmente, que compra e vende pela internet para que você tome muito cuidado. Muitos golpes estão acontecendo aqui em Três Lagoas e é necessário que você tome todos os devidos cuidados. Vai vender algo pela internet aí e certifique-se que realmente o site que você está colocando o seu produto é confiável. Se você receber alguma proposta para a compra desse produto, certifique-se de que essa pessoa realmente é uma pessoa real, que não é fake news, porque muitas vezes as pessoas, esses estelionatários, eles se passam por outras pessoas e acabam aplicando golpes, tá? E realmente, quando você for publicar algo em algum site, veja e leia a política de privacidade do site, porque todo site, quando você vai publicar ou quando você vai aderir, ele tem lá um formulário em que você coloca lá assim aceito, né? Então, leia aquele formulário para que você não possa cair em qualquer golpe, né? Nesse caso, infelizmente, mais uma vítima de estelionatários aqui na cidade de Três Lagoas, foram mais de 300 reais aí perdidos por conta dessa falsa compra pela internet aqui em Três Lagoas. E ontem também, Ana, uma outra ocorrência policial que a gente destaca aqui, referente ao furto. O que aconteceu? Uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas falando que foi vítima de um furto. Ela estava na sua residência, no interior da sua residência, quando acabou a luz. Ela ficou sem luz em casa. Ela saiu para ver o que tinha acontecido, de repente foi lá, né, onde tem lá energia, né? E aí, ela visualizou que os bandidos teriam furtado toda a caixa de energia dela. Complicado, né? Ficou no prejuízo. Ela ligou até a polícia, né? Foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e agora, né, a polícia tenta identificar quem seriam os possíveis autores desse furto que aconteceu, então, ontem aqui na cidade de Três Lagoas. Nem fiação de residência eles estão perdoando aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Pois é, o que eles furtam aqui, tem furtado com bastante frequência, é fiação, viu, gente? Tudo isso a gente já sabe para onde que vai parar, né? Sete horas e treze minutos agora, sete e treze, a gente muda de assunto para falar sobre saúde, gente, porque iniciou ontem duas campanhas, na verdade, inicia nesta terça-feira, duas campanhas de vacinação contra a poliomielite com foco em crianças maiores de cinco anos e a outra é para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de diversas doenças. A Raquel é a mãe da pequena Lorena, de um ano e cinco meses. A bebê está com as vacinas todas em dia, em especial a vacina que protege contra a paralisia infantil, a da poliomielite. Está em dia, está tudo certo. Boitinha, vai trazer para fazer? Vou, eu acho importante vacinar, para proteger mesmo. Todas as outras vacinas dela estão em dia também? Estão, graças a Deus. A Lorena faz parte de um grupo de 7.422 crianças que têm de um a quatro anos de idade e residem em Três Lagoas. Esse público é alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite, que inicia nesta terça-feira no município, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. A partir de hoje até o dia 9 do mês que vem, todas, todas as nossas crianças de um aninho de idade completo, até quatro anos completos, deverão procurar as unidades de saúde para fazer a vacinação contra a poliomielite, que é a famosa gotinha, né? Então, mesmo que a criança esteja com a vacinação em dia, deve sim procurar as unidades para tomar a dose de campanha contra a poliomielite. A nossa cobertura de rotina, hoje, nós estamos em torno de 80%. O Ministério da Saúde preconiza, no mínimo, 95% das nossas crianças, que é justamente a meta que nós temos que cumprir agora no período de campanha. São duas campanhas em uma só. Os moradores que tenham até 14 anos de idade podem vir a qualquer postinho de saúde da cidade para manter a cadeneta de vacina atualizada. Mas as equipes de vacinação de Três Lagoas não vão ficar esperando que a clientela venha até a unidade de saúde. E, por isso, inicia nesta semana um trabalho de busca ativa. E as equipes vão levar a vacina da polio para dentro das creches do município. Nós estaremos indo nas unidades escolares do município, né? Nas CIs. Então, nós temos uma escala a partir de amanhã, terça-feira. Nós iniciaremos essas unidades escolares. Então, o pai vai receber um bilhete, né? O responsável pela criança vai receber um bilhete para que ele envie a cadeneta da criança para a gente estar indo fazer a polio oral, somente a gotinha. Caso essa criança esteja em atraso com as demais vacinas, nós estaremos colocando, anexando na carteirinha um bilhete para que ele procure a unidade de saúde para atualizar. Então, a partir de amanhã, terça-feira, estaremos nas unidades escolares do município vacinando as nossas crianças contra a polio oral. A atualização da cadeneta de vacinação também ocorre neste mês. A ação é voltada para quem tem até 14 anos de idade. Quem não está em dia de zero, recém-nascido, até 14 anos de idade, também deverá procurar as unidades para atualizar o seu cartão de vacina. Então, dependente da idade, até 14 anos, qualquer outra vacina que ele esteja em atraso, ele deve sim procurar a unidade para se vacinar. O que sobra, então, para esse adolescente? Para ele se vacinar? Com certeza, o nosso cardápio é bastante variado, né? O programa brasileiro de imunização, ele é o maior programa do mundo. Então, nós temos o maior número de vacinas disponíveis pelo SUS. Então, para o adolescente, ele tem que estar atualizando, por exemplo, se não tiver em dia, ele tem que atualizar a vacina contra o tétano, a vacina contra a hepatite B, a vacina contra a febre amarela, também a triplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola. Além das vacinas de gripe, da vacina do HPV, que é específico, né? Para o adolescente, e também a meníngua CWY, que ela é específica do período entre 11 e 12 anos de idade. Então, o profissional da sala de vacina vai estar analisando esse cartão para ver a necessidade. Com certeza, a vacina para tomar tem bastante. Durante a semana, as unidades de saúde vacinam até às 7 da noite. E no sábado, dia 13, 11 postos funcionam, das 7 da manhã às 7 horas da noite. São as unidades Santo André, Miguel Nunes, Santa Luzia, Joel Neves, Santa Rita, Nova Três Lagoas, Interlagos, Atenas, Vila Aro, Paranapungá e Piloto. Pois é, gente, é um assunto preocupante, né? Não é um caso específico de Três Lagoas, mas a gente tem acompanhado em todo o Brasil como que está baixa a cobertura vacinal, né? E a gente não entende o porquê. Com tantas doenças surgindo, cada dia mais um vírus. A gente vai falar, inclusive, sobre o vírus do macaco. Mas antes da gente entrar nesse assunto, da varíola dos macacos, a gente vai pegar, inclusive, a opinião da secretária de saúde, também do médico, doutor Vinícius Neves, que estão aqui nos nossos estúdios. São os nossos entrevistados do dia para a gente falar sobre esse assunto, sobre saúde. E aí eu já começo perguntando, secretária, bom dia para a senhora, bom dia, doutor Vinícius. Por que que essa cobertura está tão baixa? Por que que as pessoas não querem mais se vacinar? Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Vinícius aqui hoje comigo. E aí, Ana, mais uma vez, né? Vindo aqui para fazer um alerta de saúde. Na verdade, um não, né? Vários alertas aí de saúde. E aí, dentre eles, também, sobre vacinação. A gente realmente está com um número muito baixo aí. Não é somente Três Lagos, como você falou. O estado do Mato Grosso do Sul como um todo trabalhando. O Brasil como um todo trabalhando. E, assim, é muito difícil para a gente, né? Profissional de saúde, eu como mãe, a gente verificar que, hoje em dia, as mães não estão levando seus filhos aí para vacinar. Eu, assim, sempre falo, Ana, que quem não leva um filho para vacinar contra a poliomielite nunca conviveu com a poliomielite. É muito triste, muito triste mesmo, uma criança com sequelas da poliomielite. Eu tinha uma vizinha, tinha uma amiga. E, assim, realmente, quem conviveu, quem sabe o que é uma poliomielite, realmente não fica sem vacinar um filho. Doutor Vinícius, o senhor que está nos postos de saúde aí, está sempre em contato com as mães. O que acontece com essas mães, com os pais, que não levam mais seus filhos para vacinar? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana. Bom dia, Elane. Bom dia, quem está assistindo a gente. A gente vê muita notícia falsa, né? Circulando aí, principalmente nos grupos de WhatsApp. A gente falando de reações que não existem em relação às vacinas. A gente falando que vacina causa autismo, vacina causa paralisia, etc. E, na verdade, a vacina realmente faz o contrário. Ela protege contra inúmeras doenças que são gravíssimas, né? Meningites graves, poliomielite, como a Elane falou. Entre outras tantas que a gente está vendo aí, sarampo, sabe? Rubéola, enfim. Não tem por que não se vacinar. Essas fake news, elas vêm para atrapalhar. A gente não sabe aí qual o interesse que existe por trás disso, infelizmente. Mas isso chega no meio das pessoas, no convívio. Quantos anos aí que a gente tem o SUS oferecendo as vacinas de forma gratuita. A gente tem esse privilégio no nosso país de ser gratuito. Tem muitos países aí que, para se vacinar, você precisa gastar muito dinheiro. E aqui a gente basta ir na unidade de saúde. São décadas que o Brasil tem aí. É um exemplo mundial da grande campanha de vacinação que a gente faz todos os anos. A gente chama a população para se vacinar. Nunca se vacinou tão pouco quanto nas últimas décadas, como a gente vacinou pouco esse ano. A gente sabe que as fake news estão aí. Circulando, a gente pede para a população. Não acredite ou procure pessoas de referência para poder se tranquilizar e vacinar seus filhos. E a gente viu muito isso depois da vacinação contra a Covid. Depois que surgiu esses casos de Covid. Parece que aí virou, né? A vacina é algo que faz mal. Pois é. E eu acho que a própria campanha da Covid mostrou isso. Depois da vacina, os casos diminuíram. A gente vê hoje muito pouca internação. E sem efeitos colaterais graves nenhum. A gente não tem um relato de efeito colateral grave aqui no nosso município. Já tendo vacinado aí centenas de, dezenas de milhares de pessoas. E as pessoas estão tomando a vacina contra a Covid? Ou está baixa também? Baixa também, Ana. Na verdade, assim, de uma maneira geral. Então, assim, por conta disso tudo. Dessa baixa quantidade aí de pessoas vacinando. Procurando reforços que nós estamos trabalhando. Finais de semana. Com horários estendidos, né? Nossas unidades, todas elas estão vacinando até as dezenove horas de segunda a sexta. E muitas vezes a gente fica com essas unidades assim. Somente com os nossos servidores lá dentro. Então, nós estamos abrindo também aos sábados. Vamos abrir nesse próximo feriado. Nós já temos toda essa programação. Mas, infelizmente, a procura ainda continua muito baixa aqui em nosso município. Pois é, porque às vezes as pessoas alegavam. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho durante a semana. Agora você vê. Postos de saúde, a gente viu na reportagem. Aberto até as dezenove horas. Aos finais de semana, feriado. Qual que é a justificativa para não vacinar, né, gente? Sim. Sim, Ana. E aí a gente vê todo um esforço aí do poder público, né? Nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. Sempre atento a todas essas demandas, né? Nós não temos mais como, sabe, pagar nossos servidores em folga. Então, a gente sempre paga com hora extra. O governo do estado também tem feito uma ajuda, tem enviado uma ajuda para que a gente faça todas essas ações. Então, há todo um esforço dessas equipes trabalhando nesse horário estendido durante finais de semana. E também um esforço do poder público, que também faz a sua parte, né, Ana? Com certeza. A gente precisa que a população também faça a sua. Eu sempre falo que as pessoas têm o hábito de culpar o poder público, né? Quando os hospitais estão lotados, os leitos, sempre é culpa do poder público. Mas é quando você precisa fazer a sua parte, que é na prevenção. Muitos não fazem. A gente sabe que tem muita gente que colabora, mas muitos não fazem. Um exemplo está aí a vacinação. Eu pergunto para você. Você já levou seu filho para vacinar? Você já se vacinou? Se sim, parabéns para você. Se não, você está, né, não fazendo a sua parte, não contribuindo para resolver esses problemas de saúde pública. Então, depois não reclame. Falando ainda em saúde pública, secretária, já não bastasse, né, a Covid? Agora vem aí a varíola dos macacos. Secretária, a gente viu que vocês já estão em alerta, tem toda uma preocupação das autoridades em saúde. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de mais esse vírus aí que está circulando. Isso. Na verdade, Ana, a gente está tentando tirar aí um pouquinho esse nome, varíola dos macacos, né? Então, assim, nós estamos falando em varíola monkeypox, que é esse o nome, né? E aí de dois casos que nós anunciamos na última sexta-feira, hoje nós já estamos com cinco casos suspeitos. Cinco casos suspeitos? Cinco casos suspeitos. Então, realmente, é um alerta, né, um alerta. E a gente precisa agora fazer todo esse trabalho de prevenção, de, então, mostrar para a nossa população o que é, como previne, como trata, né? Então, assim, realmente é um novo alerta. Pois é, até sobre essa questão do vírus dos macacos, a gente fala que é mais popularmente. Só que ontem a gente até viu uma reportagem nacional falando que tem pessoas até matando os macacos já por conta disso, né? Então, é importante esse alerta também, né, doutor? É, e lembrar que isso não resolve, tá? Você perseguir o macaco e matar ele, você só vai eliminar o macaco, mas não vai resolver problema nenhum. Esquece a história do macaco, né? Porque como que é a transmissão, doutor? Até para a gente entender um pouquinho mais. A transmissão dela, na verdade, ela vem através de roedores, né? Não é nem do macaco, acabou que contaminou o macaco também. Acho que talvez onde foi mais identificado os casos também houve essa contaminação humano-humano. Então, às vezes, são variantes, né, de um mesmo vírus que vão surgindo e, eventualmente, vão contaminando seres vivos diferentes. Então, acho que esquece a história do macaco, que não é eliminando o macaco que a gente vai eliminar o problema, não. Mas ele é um transmissor também ou não? Não, para o ser humano, não. Não, né? Agora, o ser humano pode transmitir para outros animais, né? Por exemplo, para animais domésticos. Então, uma coisa que a gente ressalta muito é quem está com sintoma, evitar contato com o animal de casa, por exemplo, manter distanciamento. Isso, assim, é bastante importante. E quais são os sintomas, doutor? A pessoa começa com um quadro muito geral, assim, de febre, muita fraqueza, muito mal-estar, mal-estar bastante intenso e começa a dar íngua, né? Aquelas, fica aquele inchaço embaixo, às vezes, do pescoço. Não todo mundo, mas a maioria dos casos. Dois a três dias, em média, até cinco dias, mais ou menos, começa a aparecer lesão na pele. Já aparece uma bolinha, aquela bolinha que vem com água, daqui a pouco ela estoura, daqui a pouco aparece um pouquinho de pulso. Depois, mais para frente, ela vira uma crosta, né? Assim, um machucadinho que vai fechando até a hora que ela some. Esse período dura aí uma faixa de duas a quatro semanas, mais ou menos. E a pessoa transmite enquanto estiver com a lesão na pele. Essa é a grande dificuldade. A pessoa tem que ficar em isolamento durante esse período. Mas, na maioria das vezes, os sintomas são bem leves. Não precisa de nenhum tratamento muito específico. Em domicílio, a pessoa fica bem. A preocupação nossa são com os idosos, pessoas com problemas de saúde, gestantes, criança muito nova. E, sim, podem vir a sofrer um pouquinho com esse problema. Já grava mais. E não tem vacina para esse vírus? A antiga vacina da varíola, ela protegia, né? Mas a gente não tem ela mais disponível ainda. Não se sabe ainda se vai ter essa vacina disponibilizada para todo mundo. Não existe isso disponível ainda no mercado. Alguns países estão citando, talvez, vacinar o grupo de risco, né? Que é quem, talvez, tende a sofrer um pouco mais. Mas, no momento, o cuidado é só a prevenção mesmo. A gente vê algumas fotos, né? De imagem que as pessoas com a pele toda ali machucada, enfim, com feridas. Mas é o que o senhor estava explicando. Em alguns casos, pode ser mais simples. Começa com uma questão mais simples. Não chega a ficar, né? Em algumas situações, como a gente vê, com a pele toda. Com o corpo todo, né? Muitas vezes, não. O corpo todo, não. Mas a ferida, ela não é bonitinha, não. Ela fica feio mesmo. Mão, às vezes, no rosto, região assim, perto da boca. Região genital afeta muito, né? Afeta bastante. Região do ânus, região de vagina, pênis. Aí fica, às vezes, bastante feio mesmo. Melhora. Mas são aí três, quatro, até mais semanas, né? Para poder melhorar. E essas pessoas, secretário, vocês já investigaram de onde são essas pessoas? Tiveram contato com outras de fora? São moradores da cidade mesmo? Sim, Ana. Nós ainda estamos investigando. Nós estamos aguardando aí esses resultados, que eles devem chegar em aproximadamente dez dias, né? Esse é o prazo que a gente tem, por enquanto, né? São pessoas jovens, grupo de jovens. E, na sua grande maioria, que participaram de festas. Festas grandes, né? Então, a gente precisa falar aqui, Ana, lógico que, de uma maneira muito respeitosa, que a principal recomendação do Ministério da Saúde é em relação ao número de parceiros, tá? Parceiros sexuais e também parceiros íntimos, né? Assim, não precisa necessariamente ter uma relação sexual, né? Então, essas festas, essas festas onde se tem muito contato íntimo, né? Esse final de semana mesmo, Ana, nós tivemos uma festa aqui em nosso município e a gente sabe que tinha um ranking, um ranking de beijos, né? Então, assim, quantos beijos? 20, 30? Quantas pessoas nós iremos beijar nessa noite? Então, é isso que acaba disseminando e aí trazendo essa doença para o nosso município de uma maneira muito mais rápida. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre essa principal recomendação que é em relação aos parceiros sexuais. Com certeza, sem contar outras doenças, como a própria Covid, que se transmite, assim, entre outras, né? Essa juventude tem que tomar juízo, né? A gente tem que... Não somente, né, Ana? É lógico que, assim, nós temos casos de, assim, pessoas que elas não frequentaram festas, né? Então, não somente, mas a sua grande maioria realmente é de pessoas que frequentaram festas. Porque transmite também de uma pessoa para outra, assim, de contato, doutor? Transmite, igual a Covid transmite, mas precisa de um contato mais próximo, talvez, né? Um abraço, assim, essa... É, muito rápido, assim, talvez seja muito difícil transmitir. É igual encostar em alguma coisa contaminada também, a transmissão é mais difícil, né? Ela precisa de um contato mais próximo. Então, por isso que a gente vai ver mais casos entre pessoas que ficaram mais próximas por mais tempo. Então, seja na relação sexual que pode transmitir, seja numa relação mais íntima durante algum tempo. E aqui em Mato Grosso do Sul já foram confirmados, acho que cinco casos estavam confirmados já no estado, né? Isso, Campo Grande também, né? Por ser uma cidade grande, nossa capital, nós já temos casos. Então, realmente, é um alerta. A gente precisa passar isso para a nossa população, né? Nossos jovens precisam se conscientizar porque eles saem, eles vão para festas, depois eles retornam para casa. Onde, muitas vezes, nós temos idosos, pessoas imunossuprimidas. Então, realmente, é uma questão de conscientização. E por Três Lagos, você divisa com o estado de São Paulo, isso aumenta a preocupação? Três Lagos é uma cidade que pode ter mais casos? Bastante, né, doutor Vinícius? Na verdade, né? Assim, foram algumas festas no interior de São Paulo, né? Então, nossos primeiros casos foram devido a uma festa no interior de São Paulo que alguns Três Lagoenses foram. É, gente, fica aí o alerta, o recado. Já não bastasse a Covid e tantos vírus, agora vem mais esse vírus. Então, assim, eu sempre falo, cada um tem que fazer a sua parte, tem que se cuidar, gente. É o que a secretária disse. Os jovens, às vezes, saem para a balada, não tem essa preocupação, não está nem aí com nada. O problema é que chega lá em casa, tem a mãe, tem o pai, tem o avô, né? Então, tem que pensar no próximo também, né, secretária? Sim. E vocês estão preparados para isso? A rede de saúde pública de Três Lagoas já está preparada para essa questão? Olha, Ana, cada dia é algo novo, né? Então, assim, eu estava até conversando com o doutor Vinícius, nós preparamos todo um treinamento para a nossa rede, né? Assim, baseado na última nota técnica. Ontem à noite saiu uma nova nota técnica, né? Então, assim, são estudos diários, né? Realmente, a gente precisa estar diariamente aí estudando, olhando todas essas notas técnicas, passando para nossos profissionais. Há uma outra preocupação também, Ana, que ela atinge muito aqui, que é, assim, em relação às nossas gestantes, né? Porque, nesse caso, nós temos casos de, assim, muitos partos prematuros. Então, também tem, assim, toda essa preocupação. Então, a gente está aí agora com essa UTI neonatal, né? Se Deus quiser ir para o dia 1º de setembro, já, assim, prevendo também um aumento nesse número aí de partos prematuros. Mas, é assim, todo o manejo dessa doença, toda a questão desses treinamentos. Hoje, o doutor Vinícius saindo daqui, ele já vai para um treinamento com a rede. Então, tudo isso agora faz parte dessa nova rotina. E isso é importante, né? A equipe está preparada, os profissionais estarem preparados para saber quando chegar um surto ou casos, né? A gente já tem uma estrutura, enfim, profissionais saberem como lidar, como tratar com tudo isso, né, doutor? É, exatamente. A gente está trabalhando muito isso de orientar os profissionais e atualizar sempre, porque as coisas estão mudando muito. A gente está aprendendo junto, né? Trabalhando também nossa rede de apoio aí no sentido de coleta de exames também. Já está aí tudo certinho. O fluxograma já bem desenhado para que os casos que surgirem a gente consiga manejar. E trabalhando muito também a orientação à população que a gente precisa, né? Mais uma vez, é um problema de saúde que a gente sozinho, só o poder público ou só o serviço de saúde não enfrenta. Se não houver um envolvimento comunitário, a gente não ganha, não. Exato. É o que a gente sempre fala. É dengue, é covid, e é tudo assim. É uma questão que tem que ter a participação de todos, né? É. A impressão que dá é assim. Nossas equipes, elas não têm um fôlego, né? Não tem fôlego, né? É verdade. Elas não têm um fôlego, né? Cada hora é algo novo e a gente tem também aí a dengue, né? Que aí, assim, sabe, Ana, promete. Nós temos trabalhado bastante essa questão da dengue, mas a gente sabe que após esse período agora de setembro, né, outubro, a gente tem uma previsão da dengue vir aí com tudo também, novamente. Então, assim, cada hora realmente é um novo alerta e a gente precisa estar atento, né? Com certeza. A todas essas situações. Porque tudo isso impacta na saúde de um modo geral, né? Porque se aumenta os casos de dengue, por exemplo, que é o mais comum que as pessoas estão preparadas, aí vão para a UPA, a UPA vai estar lotada, vai demorar mais o atendimento, tem tudo isso, né? Sim, aí a gente acaba dando uma atrasada em outros avanços, não é, Ana? Porque, veja bem, eu sempre venho aqui, sempre falo que a gente passou por uma situação muito complicada, que é uma situação de guerra, uma situação de pandemia, né? Então, quando a gente passa por essas situações, sempre falo isso. Sempre que a gente passa, a gente precisa reconstruir muitos serviços. Educação reconstrói serviços, saúde reconstrói serviços. Então, esse ano é um ano de reconstrução, né? Nós já temos aí filas zeradas, nós já temos filas, por exemplo, tomografia, ressonância, né? Marcando no mês. Então, olha só, né? Olha, qual município agenda uma ressonância eletiva em 30 dias, né? É muito difícil. Então, a gente conseguiu zerar muita fila. Muita cirurgia, Ana, que não se fazia desde 2017, 2019, nós estamos fazendo, nós estamos zerando. Então, nós estamos trabalhando muito, né? Para que a gente consiga zerar, consiga reconstruir. E aí, a gente precisa acelerar para que não haja uma desconstrução, desculpa, né? De todos esses serviços novamente, né? Então, assim, por exemplo, um outro exemplo, cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula, que era uma fila enorme que a gente tinha também, hoje essa fila lá está em 60 dias, né? Então, assim, cirurgias eletivas. Então, isso para a gente é um ganho muito grande. Com certeza. Porque tudo isso, essa fila gerou justamente por conta da Covid, né? E agora vem um novo vírus, se as pessoas não ficarem atentas, não se cuidarem, pode voltar tudo o que era antes, a estaca zero, voltar essas filas, cirurgias, porque a prioridade sempre vai ser esses vírus, né? Sim, sim. Nós temos filas ainda, Ana, só assim complementando um pouquinho, nós temos ainda muitos exames, né? Muitas consultas da área da especialidade, a gente ainda não conseguiu zerar, nós estamos correndo atrás disso. Nós ainda temos, mas é muito menos, né? Então, esse ano realmente é um ano de reconstrução. E aí a gente trabalha junto com esse avanço, aí agora a gente precisa trabalhar também com todas essas demandas que elas vão surgindo e a gente precisa lidar com elas. Com certeza. A caravana da saúde está funcionando? Ainda continua funcionando, isso, nós ainda estamos ainda, até outubro nós temos uma previsão, nós estamos recebendo pacientes de fora também agora, por conta desse avanço, por conta dessas cirurgias. Junto com essa caravana da saúde, que ela é do Estado, nós temos também uma contrapartida municipal, que é muito importante falar, né? O prefeito Ângelo Guerreiro faz questão da gente zerar todas essas demandas. Então, junto com o Estado, também está município caminhando para que a gente avance mais rápido. Gente, importante isso que a secretária está falando. Vamos todos colaborarem, né? E eu até gostaria, doutor, que o senhor deixasse aí mais uma vez o alerta. Quando a pessoa tiver com os sintomas, onde ela deve procurar? Como ela deve fazer? Procura a unidade de saúde mais próxima, de preferência a unidade de saúde, principalmente se tiver aí das sete da manhã às sete da noite ou às seis da noite, dependendo do horário que a unidade atende. Se não tiver, procura a unidade de pronto atendimento. Agora, a unidade de saúde está com a equipe preparada para dar as orientações, medicação se necessário e fazer a orientação certinha, isolamento, proceder com o exame, enfim, dá todo o suporte que a pessoa precisa. Só procurar a unidade de saúde que ela vai ter todo o suporte necessário. Primeiro passo, nada de automedicação, né, doutor? Não, não precisa medicar nada, né? Na verdade, não existe nenhum medicamento específico, inclusive, para matar o vírus, nem nada. Os medicamentos são sintomáticos. O que a gente orienta? Hidratação bastante, remédio para febre, para dor no corpo e provavelmente vai ser basicamente isso. Às vezes a ferida coça, né, bastante, então o pessoal passa às vezes uma medicaçãozinha para aliviar aquele desconforto. Em geral, é o necessário, né? Ficar alerta aí às situações de complicação, mas a unidade de saúde orienta tudo isso bem certinho para a pessoa. Tá certo. Obrigada, doutor. Secretária, obrigada também. Se tiver algo mais que vocês queiram complementar, fica à vontade. Não, só assim, em relação ao que o doutor Vinícius falou, a questão do isolamento, né, Ana? Ela é muito importante. Então, uma vez diagnosticada essa varíola, a gente precisa que essa pessoa fique em isolamento para que outras pessoas não contraiam. Com certeza. Tá aí, gente. Alerta importante hoje. A gente conversou ao vivo com a secretária municipal de saúde, Elaine Furo, e também com o médico de saúde da família, doutor Vinícius Neves. Falando de assuntos importantes, fica aí o recado, gente. Alguns sintomas, procure a unidade de saúde. 7h39 agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. RICM Notícias. RICM Notícias. 7 horas e 42 minutos agora. 7h42. Vamos agora saber das vagas de emprego para hoje? Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que está na Casa do Trabalhador. Tem informações para a gente, o Rodrigo Lucas, a respeito das vagas disponíveis para esta terça-feira. Como que estamos de vaga para hoje, Rodrigo? Bom dia. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você. Bom, estamos bem, viu? 115 oportunidades nesta terça-feira. O pessoal que está procurando emprego aí, está procurando trabalho aqui em Três Lagoas. Entre as vagas, nós temos aí, ó. Ajudante de carvoaria, são 10 oportunidades. Mecânico, 10 oportunidades. Motorista carreteiro, 11. Motorista de ônibus urbano, 5. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 3. Pedreiro, 6. Servente de pedreiro, 4. Temos também vagas e oportunidades para vendedor do comércio varejista, são 5 oportunidades. Mecânico de manutenção de motores a diesel, são 3. Eletricista de instalações de veículos, são 2. Consertador de pneus, 2 também. E para borracheiro, nós temos 5 oportunidades. Essas são algumas das vagas que você encontra hoje aqui na Agência do Trabalhador. Lembrando a você que para facilitar, você pode agilizar o seu atendimento, realizando o seu agendamento pelo aplicativo, que você pode baixar aí no seu celular, no iOS, no Android. O aplicativo OMS Contrata Mais para Trabalhador. E lá, claro, você já pode agendar o seu horário e você vem até a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. Com o seu horário agendado, tá bom? Ou você pode também acessar o site aqui da Casa do Trabalhador. É só colocar aí no Google, Casa do Trabalhador Três Lagoas. Aparece o site e lá você, empregador, você pode cadastrar a sua oportunidade de emprego. Aquela oportunidade que você está oferecendo aí na sua empresa. E você que está procurando um trabalho, você pode cadastrar o seu currículo e também ver toda a relação das oportunidades completas no site. Tá bom? Eu desejo a você uma ótima sorte, pra você boa sorte e que você consiga encontrar o seu emprego tão almejado aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando que é importante que você que acompanha a gente pela TVC, que você que acompanha a gente aqui pela Rádio Cultura FM 106,5, pra que você continue a estudar, pra que você continue a se capacitar, pra que você dê um passo maior aí na hora de procurar o seu emprego, na hora de ser inserido no mercado de trabalho. Tá bom? Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. 7h44 agora, por falar em qualificação, gente, a implantação de cursos de formação de jovens em Três Lagoas foi um dos assuntos discutidos durante reunião que aconteceu na semana passada, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também por técnicos da educação e representantes da sociedade civil organizada aqui do município. Estudantes do ensino médio de Três Lagoas poderão ser beneficiados com mais cursos de formação que vão contribuir na inserção de jovens ao mercado de trabalho. Esse foi um dos assuntos discutidos em reunião na semana passada. E segundo a coordenadora regional de educação, Marisete Pazé, esse tema tem sido abordado constantemente pela Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria de Educação, ela sempre faz essa culminância com os órgãos, empregadores, empresários, para melhor direcionar os cursos técnicos para Três Lagoas. Nós já tivemos uma vez, há três anos atrás, foi presencial, aconteceu na Câmara Municipal essa discussão toda, e a gente já tem esses frutos. Nós temos vários cursos que funcionam na Escola Jumap, na Escola Bom Jesus e na Escola Dom Aquino Correia. E a gente fez novamente essa reunião, e participaram o Sindicato Rural, Fê Comércio, Associação Comercial de Três Lagoas, representantes da Suzano, para a gente discutir essa condição melhor para os nossos alunos, aonde eles vão sair do ensino médio e fazer um estágio para sair empregado, né? É esse o objetivo. De acordo com Marisete Pazé, a parceria com as empresas e instituições será importante, pois existe uma dificuldade para conseguir vagas de estágios para esses jovens. Teve um ano, aconteceu no Dom Aquino, curso de Biomedicina, Técnico em Laboratório, e se não fosse o laboratório do meu filho para empregar esses alunos, nós não teríamos dado prosseguimento a isto, né? Esses alunos iam fazer o curso e iam ficar ao léu, né? Então, a gente precisa fazer essa demanda, precisa fazer esse estudo para que os alunos não saiam prejudicados, né? Nós estamos, neste momento, fazendo um curso de meio ambiente na Escola Bom Jesus e o curso de vendas na Escola Dom Aquino Correia, né? E foi tão boa essa reunião que a gente já conseguiu essa parceria de pessoas interessadas nesses alunos. Basé destaca que os jovens recebem auxílio para participar desses cursos de qualificação profissional. É, e para a gente assegurar esse aluno, eles recebem uma bolsa, né? Para fazer esse curso, porque na pandemia nós tivemos vários alunos que saíram do diurno para estudar à noite, para ajudar na renda da família, né? E a gente quer amparar isso, quer que esse aluno estude, que esse aluno saia com emprego, e ajudar isso muito. E isso é uma fala do nosso governo do Estado, né? Que a gente ajude esses nossos alunos a prosseguir, nossa secretária de Educação se preocupa muito com isso. Então, isso não é feito só em 3 de agosto. Nós já fizemos essa reunião em Silvíria, né? Em todo o Bolsão. Após as análises e estudos do que foi sugerido na reunião, o objetivo é inserir essas demandas nos itinerários informativos do novo ensino médio que já está em vigor. Agora, com o novo ensino médio, os alunos das escolas estaduais participam de aulas duas vezes na semana que são dos itinerários. Durante esse período, eles podem se aprofundar um pouco mais nas áreas que eles escolheram no momento da matrícula. O aluno escolhe o que ele quer fazer, né? E a escola se programa para isso, se programou para isso, né? E aí, uma vez por semana, o aluno sai da sala, ele vai estudar com o aluno do terceiro ano, com o aluno do segundo ano, com o aluno do primeiro ano, e ali ele se qualifica também. É isso. Mas Zé explica que existem vários profissionais específicos para esses cursos de qualificação que reúnem turmas de diferentes salas para se aprofundar em uma área profissional. De acordo com ela, os cursos têm dado certo, mas a implantação não foi fácil. Foi muito difícil, né? Adequar a escola para isso. Não foi fácil. Foi várias reuniões com o diretor e programar tudo para lotar esse professor. Não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer. Importante, né, gente? Os jovens precisam de qualificação. Tem que investir mesmo, tem que incentivar, tem que qualificar esses jovens para a gente não ver o que a gente falou no início do jornal. A criança, o adolescente de 14 anos foi apreendido ontem, transportando aí 14 quilos, 13 quilos de maconha. 7h50 e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção Três Lagoas, lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial, lançamento em breve na Olinto Mancini 1011, Watts 99911-3232. Obras iniciadas, realização em empreendimentos, financiamento, caixa. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações, 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, RCN67.com.br Barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7h54 agora, 7 horas e 54 minutos. Gente, ontem, né? Os terminais ali da Agência do Banco do Brasil ficaram sem funcionar no período da tarde. Muita gente reclamando, né? Que não estava conseguindo atendimento nos terminais eletrônicos. Ontem, na Agência do Banco do Brasil, teve um problema no sistema elétrico lá do banco. Faltou energia, por isso que ficou sem funcionamento os terminais da Agência Central do Banco do Brasil na Rua Paranaíba. Mas, segundo o gerente do Banco do Brasil, ontem mesmo seria restabelecido. Eles já estavam em contato com a concessionária Electro para restabelecer o fornecimento de energia. E, segundo ele, para hoje, a previsão é de que a agência voltasse ao normal, ao seu funcionamento normal, tá? Aí, nesses casos, gente, quando a Agência do Banco do Brasil ali da Rua Paranaíba não estiver funcionando, o gerente orienta para que os clientes possam procurar a agência no Jardim Alvorada ou um terminal, né? Um ponto de atendimento que tem ali na Rua Bruno Garcia, no centro da cidade. 7h55, daqui a pouquinho nós vamos ter o CBN Campo Grande, logo depois do RCN Notícias, aqui pela TVC. E a Dani Wescher chega agora com os destaques do programa de hoje, Dani. Bom dia! Olá, bom dia! Destaques do jornal CBN Campo Grande, dessa terça-feira, 9 de agosto de 2022. Vamos trazer informações sobre o assassinato de um casal de idosos em Coxim. Os bandidos menores de idade entraram na casa deles em busca do dinheiro da aposentadoria dos dois idosos, acabaram matando os dois e levaram R$ 20. Vamos trazer, então, informações sobre esse crime na cidade de Coxim. A polícia também concluiu um inquérito em relação ao assassinato da pecuarista Andréia Aquino Flores, que foi aqui em Campo Grande. Ela que é de Ponta Porã. As funcionárias estavam envolvidas nisso. O cunhado de uma delas também. Eles queriam que a Andréia fizesse um pix. Ela reagiu e acabou sendo asfixiada. Três pessoas estão presas. O inquérito foi concluído. A gente traz, então, os detalhes aqui no jornal CBN Campo Grande. Além disso, vamos falar sobre teletrabalho no nosso quadro CBN Direito. Vamos conversar com Camila Marques. Ela que é a presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB-MS. Quais são as regras, as novas regras, né, envolvendo aí a questão do teletrabalho. Também vamos conversar com Erivelto Moisés, diretor do SESC Senat, aqui em Campo Grande. Ele vai falar sobre cursos para motoristas. Então, estes são alguns dos destaques do jornal CBN Campo Grande dessa terça-feira. Acompanhe. Tá certo, Dani. Obrigada. Combinado. Daqui a pouquinho tem a Dani na TVC, viu, gente? Depois do RCN Notícias, programa CBN Campo Grande. Quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz com Bom Dia Cultura. 7h57, a gente vai falando agora de obras, gente, porque a previsão é de que o novo terminal rodoviário de Três Lagoas fique pronto no próximo mês. Ontem, inclusive, a Prefeitura iniciou a retirada do muro ali que pertencia à antiga ferrovia, local que vai abrigar o novo terminal rodoviário. Em continuidade às obras de readequação do antigo barracão da Citocal, que será transformado no novo ponto central de ônibus do transporte público urbano de Três Lagoas, a Secretaria de Infraestrutura iniciou nesta segunda-feira as obras de demolição de muro e calçada do imóvel que pertencia à antiga rede ferroviária. A previsão é de que o novo terminal de embarque e desembarque do transporte público de Três Lagoas fique pronto a partir do próximo mês. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra não terá valor elevado, já que parte é executada por uma empresa terceirizada e a outra pela própria equipe da Secretaria. Como já existe o prédio, a gente só está quebrando paredes, vai estar fazendo um novo piso, os trilhos que são a parte de alicerce, estrutura, vai ser pintado. Então, o custo não vai ficar tão elevado. A parte de fora, que seria a calçada e a parte de pavimentação, isso serão os nossos, o pessoal da Prefeitura, que vai estar fazendo. Então, esse custo é nosso, não é... A gente não vai pagar. E se tudo correr bem, Ana, a gente acredita que no início do mês de setembro, essa obra vai estar finalizada, tá? A gente vai estar entregando esse terminal. O galpão da antiga ferrovia, por anos, abrigou a empresa Citocal e agora passa por reformas para abrigar o novo terminal rodoviário. Além da reforma, o barracão também terá novas adaptações. Teremos banheiro masculino, feminino, para deficientes também e uma lanchonete também. Até porque teremos... vai ter uma parte de som, TV também, que isso aí já está no projeto. Então, vai ficar um lugar gostoso, bem receptivo. Sem contar que vai ficar próximo à Feira Central e aquele espaço todo recebendo melhorias, né, Osmar? É, ali nós teremos ainda várias e várias obras, né? Nós temos a Feira Central, o estacionamento, que já está em construção. Agora já demos início ao projeto na Gessu, que é do Shopping Popular, também que vai ficar ao fundo. Teremos também a Cidade Natal, que já é outro projeto, o prefeito já está nos cobrando, que esse projeto já foi apresentado para a gente logo, em breve, que ele quer estar entregando essa obra no aniversário da cidade do ano que vem. Então, cara, aquele lugar vai ficar muito bonito. A parte de pavimentação do fundo, que já é um projeto do nosso departamento de obras, que nós vamos estar, em breve, também estar dando início a essa pavimentação. Então, aquela área ali vai ficar muito... vai mudar todo o visual, né, digamos assim. Oito horas em ponto agora, gente. Oito em ponto, Antônio Luiz. É hora da gente saber quem foi o sorteado desta terça-feira para concorrer a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. É homem ou mulher, Antônio Luiz? É mulher. É mulher. É mulher. É. O final do telefone é 8116. Qual bairro? Do Jardim Alvorada. Olha, quem é a Felizarda? É a Josefina Francisca Silva. Josefina Francisca da Silva é a contemplada. Olha, Josefina, boa sorte para você. Você já está na lista para concorrer a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. Sexta-feira tem o sorteio, meio-dia no TVC agora, com transmissão simultânea pela Band FM. Quem sabe você poderá concorrer, ganhar aí a R$ 500,00. Pode continuar participando, gente. Manda um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura, 999840163. Coloque a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a R$ 500,00. Sem contar que tem prêmios também da promoção Agosto dos Pais. Você vai receber um link também para preencher e concorrer a esses prêmios. Boa sorte para todos. Oito e um, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que participou, para você que não participou, mas ficou com a gente até agora acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu carinho. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um...